Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com o tutorial Meu amor Ai Fala galera, beleza? De novo aqui com o tutorial, vamos falar sério agora Porque o negócio é sério Tutorial bacana que eu acredito que muita gente não sabe Ou muita gente ainda não fez Ou não precisou fazer Ou não fez ainda e não sabe o que pode fazer Mas é curiosidade Eu não vi ninguém fazendo Então eu vou fazer Bom galera, de repente Você garoto Comprou seu xbox Está feliz da vida como eu Estou muito feliz com o meu play, com o meu x Estou com os dois, eu acho que esse negócio de fanboy Não vira, isso aqui é para Mandar fanboy para o inferno também Mas enfim Cada videogame tem o seu O seu Ponto forte e o seu ponto fraco Mas não é que não tenha um ponto fraco Na minha opinião, eu acredito que Que um tem uma ferramenta que o outro não tem E talvez isso se torne um ponto fraco Para um aparelho Porque a pessoa precisa daquela ferramenta Para trabalhar Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui do Xbox One Você consegue gravar um vlog Por ele com o Kinect de boa Sem ter nenhuma câmera, sem ter nada Claro que Uma coisa que você vai ter que ter essencial Que eu acredito que hoje quase ninguém Tem Não tem em casa É computador Só que O computador para que? Para você salvar o progresso Para você salvar o progresso Do que a gente vai fazer Eu vou fazer vídeo em duas partes Mostrando como é que você vai fazer O vlog pelo Kinect E depois o outro como você vai lá salvar Pelo computador Beleza? Então são duas partes Você vai vir aqui no seu Upload Studio Como eu já tinha entrado aqui Ele está como o primeiro aqui Na lista de todos Mas se não você vai vir aqui em seus jogos Vai vir em seus apps E ele está por aqui também Bonito aqui ó Certo? Vamos entrar por aqui Entrando no Upload Studio Você vai ter aqui algumas coisas que eu ainda não mexi Tá? Mas inicialmente você vai começar do zero Porque você vai escolher o que você quer fazer Você pode ver aqui na foto O rapaz está segurando uma claquete E tem um fundo verde Então dá para fazer isso também E eu vou te mostrar como Bom, eu vou escolher 1080 Você pode estar gravando em 720 Beleza? Durante o processo Para mim A impressão é que está dando um delay Porque eu estou usando placa de captura Aquela coisa Mas eu já fiz um teste aqui E não rola delay nenhum Beleza? Durante a gravação E depois que renderiza fica perfeito Bom Estamos aqui Agora você vai vir aqui ó Em alterar tipo Tá? Isso aqui foi criado Para que? Para você poder upar os seus jogos E fazer montagens E edições dos seus jogos Você pode ver que tem DVR de jogo Kinect e DVR de jogo mais Kinect Isso aqui eu vou fazer em outro vídeo Para vocês verem como usa Mas eu vou usar só o Kinect aqui Porque eu vou fazer vlog Tá? Clicou aqui em vlog Kinect Kinect Mas enfim Mas enfim Microsoft se você estiver vendo isso Por favor atualize Né? Já entrou um cara aqui Que eu não sei quem é Mas enfim Beleza Assim que começar a gravação Então aperta aqui Vai dar uma contagem regressiva 3 2 1 E aí galera Beleza? Agora nós estamos gravando aqui Pelo programinha Newktop Né? Pelo programinha não Agora estou gravando pelo Kinect Né? Então eu posicionei o meu Kinect Por cima da minha TV Você pode pôr O suporte em cima da TV Você pode fazer do jeito que você quiser Né? Você pode usar ele efeitos também Que eu vou mostrar de novo No vídeo gravado pela placa de captura E de repente Esse microfone que vocês estão ouvindo aqui agora É o microfone do Kinect Tá? O microfone do Kinect Ele é bem sensível Tá? Ele capta muito som externo Então Você tem que isolar bem a sua A sua área de gravação aí Né? Às vezes passa um ônibus Uma viatura Então você pode Estar ouvindo um helicóptero Coisa do tipo Então você tem que ter Paciência para gravar assim Mas se você tiver só esse recurso né? Tiver só seu Xbox One no seu computador É assim que você vai conseguir fazer seus vlogs Beleza? Então eu vou parar aqui E a gente vai voltar Para a Para a placa de captura Bom Né? Pelo programinha não Agora estou gravando pelo Kinect Né? Então eu posicionei o Kinect por cima da minha TV Você pode Bom Vocês já viram aí como é que ficou O posicionamento Vai ver o áudio como é que ficou Você vai vir aqui colocar um título Certo? Eu vou colocar aqui em letra maiúscula Eu vou colocar aqui Kinect Vou pôr aqui Vlog Do um start Pode escrever mais coisas Vocês viram Eu vou colocar aqui OneDrive Não O que que eu fiz aqui? Isso E próximo E aí Vai começar a carregar Beleza? Então galera O que que acontece? A segunda parte Como eu falei para vocês Eu vou estar gravando um outro vídeo Na sequencia aqui Para vocês verem como é que você salva o seu vídeo Lá no No computador Fechado? Eu espero que tenham curtido Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Compartilhar o vídeo Né? Se tiver alguma outra dúvida sobre Manuseio no Xbox One Playstation 4 Ou qualquer programinha Que você pense em usar aí Para fazer suas edições Não esquece de deixar nos comentários aí O que que você quer saber Sobre Vita Sobre PS2 Enfim Beleza? PS3 Como capturar PS3 E tudo mais Qual placa de captura que eu uso Se quiser algum tutorial aí A gente vai fazer para vocês Beleza? Um beijo no coração de todos E até os próximos vídeos Fui Tchau 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 Tchau